Vamos conversar com a Daya Oliveira, que vem trazendo informações sobre... Tá aqui? Isso, vamos lá. Fala, Daya, tudo bem? Bom dia. Eu sei que você tem informações importantes para a galera que está precisando de um dinheirinho aí. São as datas de saque do PISPASEP. Vai lá com você. Bom dia mais uma vez, minha querida patrulheira. Oi, Rúdia. Bom dia a você, a toda a equipe. Bom dia a toda a audiência do TVC Agora, que está fielmente todos os dias conosco acompanhando os noticiários. É isso mesmo. Para quem está precisando de um dinheirinho extra e quem é nascido em janeiro, já está disponível o abono salarial do PISPASEP. Eu vou explicar agora quem tem direito a receber. Você precisa ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano de 2020 para poder receber esse abono salarial, que varia nos valores de R$ 101,00 e pode chegar a R$ 1.212,00, que é o novo valor agora do salário mínimo, né? Com esse reajuste em 2022. Então, se a pessoa trabalhou 30 dias, em 2020 ela vai receber R$ 101,00. E o valor vai subindo sucessivamente, né? Conforme o tempo de trabalho. E esse trabalho tem que ter acontecido com carteira assinada, tá? Então, para quem nasceu em janeiro, já está disponível este pagamento. Como eu disse, a pessoa precisa ter trabalhado 30 dias. Quem tem direito ao PIS, tá? Para quem nasceu em janeiro, os depósitos começam a ser feitos no dia 8 de fevereiro e vai até o dia 31 de março. Mas se a pessoa, de repente, não sacou até o mês de março, ela pode fazer o saque até o dia 31 de dezembro. Mas, com certeza, ninguém quer perder e assim que esse dinheiro estiver em conta, a pessoa vai lá para realizar o saque do benefício. Agora, o PASEP, quem tem direito ao abono salarial, o dinheiro começa a ser depositado no dia 15 de fevereiro até o dia 24 de março. E o saque também pode acontecer até o dia 31 de dezembro. Quase 23 milhões de brasileiros devem ter o acesso, receber esse abono salarial referente ao ano base de 2020. Então, vale a pena, porque para quem está esperando esse dinheiro aí, então já pode sacar. Lembrando que está disponível para quem nasceu em janeiro. Para quem nasceu em fevereiro, só a partir do mês de março. Então, para quem faz aniversário nesse mês, está tranquilo, já pode ir ao banco a partir do dia 8 de fevereiro, saber se o benefício estará disponível. Volto com você aí no estúdio, Rude.